Bom dia galera, isso aqui eu vou fazer um botão Numa flor Isso aqui vai ser O botão Isso aqui vai ser Os miolos da flor E ainda vem as pétalas aqui Mas hoje eu vou ensinar vocês a fazer um botão Aqui, vocês viram um pedacinho de madeira E Vamos dar continuidade Deixa eu ajeitar aqui a câmera Que o tripé É meio improvisado aqui Eu trouxe a câmera laçadada Aí eu vou começar Primeiro eu vou Deixar meu cubo Meio circular Cubo não Primeiro eu vou Tirar a lateral dele Que é uma madeira cheia de nó A gente sabe o lado certo De cuidar Senão ele vai Estourar todo Já de fé que não dá pra Estourar desse outro lado Ele Vai arrancando o pedaço Por causa dessas nervuras aqui Aí aqui eu vou afinar ele Isso aqui é a vida do artesão Todo dia é fazer alguma coisa Quando não tem uma encomenda Está criando Sempre está renovando as peças Porque o mercado é assim Ele quer novidade Isso aqui é porque você acomodar nunca E só fazer uma coisa só Tem que estar remodelando sempre Agora eu vou botar a máscara E vamos para a lixadeira Já terminei o cubo aí O cubozinho já está feito Já um lado e outro Agora eu vou alisar Fazer o desenho da estrela E vou fazer o coisa Vocês vão ver aí E vou fazer o desenho da estrela E vou fazer o desenho da estrela Esse é o primeiro passo Para fazer Eu fiz isso aqui E aqui eu vou fazer a estrela Aí aqui Como essa daqui vai ter 5 pétalas Vai ser um botão Essa aqui é a flor já Vai ter 5 pétalas aqui arredor Então eu vou fazer 5 pétalas aqui Vou fazer a estrela E descer aqui as pétalas Porque isso aqui é um botão desse Entendeu? Então vamos lá Um problema é aqui Vamos lá 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 Vamos lá. E aí, galera, o botão, ó. O botãozinho agora é só lixar. Tá feito o... O botão bateu, do arranjo, olha aí. E valeu, galera, vamos curtir. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus nos permitir. Valeu!